Menos queda, menos custo e mais produção para quem garante alimento na nossa mesa. Saiba mais em copel.com Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. A Coleto 3R tem um setor completo de peças e serviços para te dar a melhor assistência do mercado. Além da economia, você compra peças genuínas com garantia pelo melhor preço e a melhor condição de pagamento. E neste mês, a Coleto está fazendo promoções em pneus e pastilhas de freio. Vai viajar, vai passear. Aproveite as ofertas da Coleto 3R. Avenida Francisco Lacerda Júnior, 1730. Fone 3520-4900. RCFM Ser forte multivitamínico. Suplemento alimentar em cápsulas. Multivitamínico com vitaminas e minerais de A a Z. Recomendado para quem sofre com artrite, artrose, reumatismo, câimbras, entre outros tipos de dores. Bom para a memória. Elimina dores do cansaço físico. Zero de açúcar. Não engorda. Fortalece os ossos. Bom para controlar a ansiedade e o sono. Entre muitos outros benefícios. Entregue em toda a região. Peça pelo WhatsApp. Quarenta e três nove nove um zero sete. Dois meia cinco três. Vou repetir. Quarenta e três nove nove um zero sete. Dois meia cinco três. Balão Mágico é o mundo encantado das crianças. Em Cornélio Procópio, região, já é uma tradição de gerações. Presentear com amor, carinho e presente do Balão Mágico. O Balão Mágico tem presentes e brinquedos para crianças de todas as idades. Venha conferir. Estamos com espaço ampliado, proporcionando a você tranquilidade e muita comodidade na hora de suas compras. Balão Mágico Brinquedos e Presentes. Avenida quinze de novembro, três meia sete. No coração de Cornélio Procópio. RCFM. Seu carro quebrou. Chame agora mesmo a Automecânica Oliveira. A Automecânica Oliveira é especializada em injeção eletrônica em veículos nacionais importados, mecânica diesel e utilitários quatro por quatro. A mais alta tecnologia em equipamentos de última geração para um diagnóstico preciso em seu auto. Ligue agora mesmo o 3523 1520 e fale com um de nossos profissionais. A Automecânica Oliveira. Na quinze de novembro, mil cento e trinta e um. Seu televisor deu problema? Fique tranquilo. Cornélio tem televisores e cia. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A Televisores e Cia busca e entrega seu equipamento. Além disso, a Televisores e Cia dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia. Na Benjamin Constant 441, esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky. Televisores e Cia. Fone 3523 0252. WhatsApp 99910 2243. RCFM 98,1. Está inacreditável e surpreendente a promoção que a J Maeda fez pra você. Veja que ofertas. Jogo de copos a partir de 49,90. Jogo de café a partir de 79,90. Jogo de panelas a partir de 225 reais. Travessa para servir arroz a partir de 79,90. Aproveite, você ainda paga em cinco vezes sem juros nos cartões. Corra, não perca tempo. J Maeda, Avenida Alberto Carazay, 862, ao lado do posto Paloma. Uma campanha de conscientização. E a Apatricinha está com a campanha Outubro Rosa, que tem objetivo principal de alertar as mulheres da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e o câncer de colo do útero. Durante todo o mês de outubro, o cliente que comprar um turbante para doação, a loja doa outro. Apatricinha, em prol do Hospital do Câncer de Londrina. Declare seu amor por você mesma. Participe da campanha Outubro Rosa. O câncer de mama pode ser prevenido. A Apatricinha e você juntos com Outubro Rosa. Bruna Modas, a primeira loja virtual de Cornélio Procópio. Funciona assim. Acesse nosso Instagram, arroba brunamodas.ct. Veja nossas lindas peças de moda feminina e plus size, do número 36 ao 58, que mais lhe agradam. E nós mandamos as peças escolhidas para você experimentar em sua casa ou trabalho. Sem custo. Se você gostar da peça e estiver sem grana, nós dividimos o cartão de crédito para você. Aproveite toda essa comodidade. Acesse arroba brunamodas.cp no Instagram. Ou nos chame agora no ATS 439-9971-7706. Tire sua obra do papel. Tem mãos a obra Lojas Quero Quero com preços direto de fábrica. Telha 6mm 3 e 5 só R$ 78,90. Deixe sua casa pronta para torcer pelo Hexa. Forro PVC a partir de R$ 17,90 m². Tinta esmalte só R$ 99,90. É tudo com a melhor parcela garantida. Serra Mármore Bosch por apenas R$ 25,90 mensais. Aproveite o Mãos a Obra Lojas Quero Quero na loja ou no site. RCFM. A América Som e Ar trabalha com som, alarme, travas elétricas, vidros elétricos, insufilme, sensor de estacionamento, câmeras de ré, envelopamento e acessórios em geral. E neste mês, uma super promoção e manutenção de ar-condicionado nas linhas leve, pesado e agrícola. Corra agora mesmo para a América Sonhar e não passe calor. América Sonhar, Avenida 15 de novembro, mil e oitenta e três, Fone. Três, cinco, dois, três, nove, quatro, quatro, quatro. SOS Recargas, tecnologia de ponta sempre pronta a lhe oferecer o melhor serviço de recarga de cartuchos e toners. Só na SOS Recargas, você encontra a mais completa linha de cartuchos originais, toners e a melhor recarga de cartuchos da cidade e região. SOS Recargas, cartuchos e toners. Ligue três, cinco, dois, quatro, vinte e nove e cinquenta e dois ou peça pelo WhatsApp nove 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 oito três zero três zero cinco. SOS, faça recargas com quem sabe o que faz. Você está ouvindo RCFM. Quer curtir a Copa com a internet móvel mais rápida do Brasil? Vem pro Claro Pós. São cinquenta giga de internet pra você aproveitar. Vinte e cinco pra navegar à vontade. Vinte e cinco pra curtir seus vídeos favoritos. E mais dez gigas trazendo o seu número para Claro. Além de WhatsApp, Instagram, Twitter, Waze e TikTok ilimitados. Vá até a loja Claro, Avenida 15 de novembro, quinhentos e cinquenta. Assine Claro Pós por apenas noventa e nove, noventa por mês. E concorra a viagens com tudo pago pro Catar dois mil e vinte e dois. Tá na Claro, tá na Copa. Molines Supermercados com as melhores ofertas da segunda Leve Mais. Ar-chocolatado em pó nescal, sachê setecentos e trinta gramas, onze e noventa e nove. Leite Longa Vida Liden Integral um litro, três e oitenta e nove. Detergente líquido IP Fragrâncias quinhentos ml, dois e vinte e nove. Lava-roupas em pó homo, fragrâncias oitocentos gramas, três e oitenta e cinco. Limpador multiuso, fragrâncias quinhentos ml, leve quinhentos ml, pague quatrocentos e cinquenta ml, três e noventa e nove. Papel higiênico a toalha e folha dupla neutro, vinte metros, doze unidades, dez e noventa e cinco. No final da compra aqui é sempre mais barato. Você ouve em todo lugar. Melhore o desempenho do seu carro e economize dinheiro abastecendo nos postos Paloma. Nos postos Paloma você conta com o cashback, você abastece e o Paloma retorna dinheiro pra você. Clientes Paloma conseguem mais descontos e pagam o menor preço da cidade e da região. Corra para um dos postos Paloma e faça agora mesmo o seu cadastro no programa de vantagens Paloma Mais e acumule cashback diariamente. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São quinhentos mega por noventa e nove, noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove, noventa. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net, conectando pessoas. RCFM. Cartão de todos, todos os dias com você. Chegou em Cornélio Procópio o maior cartão de descontos do Brasil. Cartão de todos, desconto em rede de clínicas parceiras. Clínico geral, vinte e quatro reais. E demais áreas médicas, trinta e dois reais. Descontos em exames e também em dentista. Cartão de todos, universo de desconto para você. E ainda desconto gás de cozinha, farmácia, academia e muito mais. Cartão de todos, todos os dias com você. Venha nos fazer uma visita na Avenida 15 de novembro, quatrocentos e oitenta e nove, próximo ao Banco Cicobi. Doze horas e vinte minutos. RCFM. Na RCFM, programa Fala Cidade. Oferecimento Moline Supermercado. No final da compra, aqui é sempre mais barato. Cartão de todos, um mundo de descontos para você. Estação do Pé, seu crediário aprovado em dez minutos. Postos Paloma, qualidade que se nota a cada quilômetro. Restaurante Dom Joaquim, o verdadeiro sabor da tradição, você encontra aqui. O seu televisor ou notebook deu problema? Chame a televisores e se é que ela resolve. Brasil NET, conectando você às pessoas. RC, prestação de serviços. Notícias policiais. Comentários polêmicos. A sua vez. A sua voz. No ar. Fala Cidade. No ar. Fala Cidade. A voz da comunidade. Estamos chegando, gente. Doze horas e vinte e dois minutos agora. Indo com a notícia. Boa tarde, boa tarde a todos vocês que estão em casa. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas que acompanham aqui a nossa programação. Meu, muito obrigado. Obrigado pela interação. Obrigado pela participação. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui com a gente na RCFM 98,1. E tem muita coisa acontecendo, tem muito assunto em pauta hoje aqui no programa Fala Cidade. E é claro, entre os temas que vamos discutir, que vamos debater, que vamos apresentar para vocês de casa, temos também aí o acidente que aconteceu agora há pouco entre Santa Mariana e Bandeirantes, lá na ponte do Rio Laranje. O veículo da saúde de Jacarezinho acabou aí colidindo com outro veículo e desse acidente uma pessoa já é confirmado um óbito. Já é confirmado um óbito de um dos passageiros aí de uma das pessoas que estavam nesse acidente. Nós não temos ainda a precisão de quem é a pessoa que favaleceu, de quem é a pessoa que entrou em óbito. Mas é triste, porque envolve um carro de saúde que transporta pacientes aí por todos os cantos do estado do Paraná. Transporta pacientes por todos os cantos. E, infelizmente, temos aí essa colisão. O Wilson Moreno já está com a gente, Christian? Ainda não? Pode ligar para ele, já pode entrar em contato com ele, para poder entrar em contato com a gente. É um ônibus da saúde lá de Jacarezinho. E o secretário de saúde... Então, a partir desse momento, a gente pode até falar sobre a morte. Que o secretário de saúde de Jacarezinho confirme, então, o óbito aí do motorista de Jacarezinho, que acabou, então, falecendo nesse acidente. Eu estava aqui mantendo a cautela, mantendo o cuidado, até porque, quando se envolve um acidente de imediato, de imediato como esse, é até triste no ar você dar uma notícia que pode chegar até a família, aí pela imprensa, e isso não é bom. Então, por esse motivo, estávamos mantendo aqui o cuidado, não se manifestar a respeito daquela pessoa que havia entrado em óbito. Mas, já confirmado pelo secretário de saúde de Jacarezinho, então, que o motorista do ônibus de transporte de passageiros da saúde de Jacarezinho faleceu nesse acidente. Nós estamos tentando entrar em contato com o Vilso Moreno, que é o repórter Vilso Moreno, lá da cidade de Andirá, da Rádio T, que vai nos passar informações, que vai nos trazer detalhes desta colisão, deste acidente, que, infelizmente, tirou a vida, aí, então, do motorista do ônibus, aí, que transporta pacientes da área da saúde, lá na cidade de Jacarezinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Os municípios do Paraná, devido à falta de especialidades em suas cidades, eles cortam o estado, através, aí, de rodovias perigosas, para poder levar os pacientes, aí, para os grandes centros, aonde existem licitações, aonde existem contratos com clínicas especializadas, para atender, aí, diante dessas enfermidades. E vemos o quanto é grave, aí, as coisas que acabam acontecendo, das barbeiragens que acabam acontecendo na estrada, muitas vezes, proporcionado pela pressa, aí, de alguns motoristas, pelo descuido, pelo desleixo e pelo desrespeito para o comprósseo. Não estou dizendo que esse foi o caso, mas estou dizendo que as pessoas colocam a vida em risco. As pessoas colocam a vida em risco, aí, diante de acidentes graves, como esse que acaba acontecendo nas rodovias. Esse bem perto, aqui, de Cornelio Procópio. Ao lado de Santa Mariana, ali, perto do Colégio Agrícola, ali, tem, ponto de referência, a ponte do Rio Laranjinha. É aquela, aquela parte que dá acesso, ali, a parte da ponte do Rio Laranjinha. Então, gente, é uma situação inusitada, que acaba acontecendo, e que, infelizmente, chama a nossa atenção, e, é claro, temos que tomar muito cuidado nas estradas. Ainda mais uma estrada simples, como essa, que nós temos aqui, entre Cornelio Procópio e Ourinhos. Que, infelizmente, movida pela corrupção, movida pelo jeitinho de contratos que foram assinados junto ao Estado, perdemos essa duplicação durante a última concessão com a praça de pedágio. E as mortes, por esse desrespeito político, ainda continuam. Ainda continuam. E o exemplo, claro, é esse de hoje, que nós estamos vendo com essa morte do motorista, lá na cidade de Aparezinho. O Vilso tá na linha, Cristian? O Vilso ainda não tá na linha pra poder falar com a gente, então, daqui a pouco, a gente volta a trazer mais informações deste acidente, desta colisão, desta fatalidade, que marca já o início do programa Fala Cidade de hoje, com essa morte nas rodovias, nas estradas que cortam a nossa região. Doze horas e vinte e sete minutos, pois não, Cristian? Outro tema também importante, quase em tragédia, a gente não pode deixar de comentar, é o morro no Jardim Figueiro, que todas as vezes que chove, deixa os moradores daquela comunidade em desespero, em pânico. E dessa vez, não foi diferente. Tem a matéria pronta, Cristian? Já vamos para a matéria, no caso do Jardim Figueira, aonde mais uma parte do morro do Jardim Figueira desmoronou e atingiu parte de uma residência aí naquela comunidade. Doze horas e vinte e oito minutos agora. Acompanhe. Muito bem, aqui na rua dos Eucaliptos, aqui no Jardim Figueira, a Defesa Civil veio ver uma situação. Moisés, Sotero e também o Joel estiveram por aqui fazendo uma análise por aqui. Tá dando medo na população essa situação, né, Moisés? Boa tarde, Daniel, tudo bem? Então, a gente veio avaliar aqui a área que teve esse deslizamento devido à chuva da madrugada. Foi uma chuva forte de trinta milímetros, em torno de trinta a quarenta minutos dessa madrugada. E é onde veio novamente ocasionar esse deslizamento no fundo aqui da rua Eucaliptos. Já é um problema antigo que vem desde o início da doação dos terrenos. Então, avaliamos primeiramente o risco do morador. De primeiro momento, para nós não tem risco, mas já acionei o engenheiro da prefeitura. Ele, vindo dando laudo, a gente pode confirmar se o morador pode continuar na residência ou não. Ou procurar um familiar. De primeiro momento, a gente orientou, se ela tiver algum familiar e puder ir ver se começar a chover uma chuva forte, que nem essa noite, que em torno de trinta minutos deu quase quarenta milímetros, ela procurasse a casa do familiar de primeiro momento para não ter risco. Essa é a nossa orientação, Daniane. Tá certo. Há alguma previsão para a prefeitura vir a tirar essas pedras que caíram aqui atrás dessas residências? Então, eu já acionei o mandioca, o mandioca está acabando um trabalho lá. Se eles conseguirem vir hoje ainda, ou segunda-feira, no começo do expediente, virem com equipamento. Que teve o trabalho da área rural que eles estão fazendo, aí podendo liberar as máquinas. E dá para vir com a bobcat, né, Danilo? Que nem você constatou aqui na casa da Terezinha, que é mais estreita para poder entrar uma máquina maior. Então, vai estar vindo a bobcat para poder fazer essa limpeza do muro, poder dar uma orientação melhor ao engenheiro, que possa ser feita aqui nesse fundo. É uma contenção, que nem é feita na beira das pistas, com telamento, concreto, para ter uma vazão de água menor, para não ter risco de deslizamento futuros, né, Daniane? Tá certo. Olha, então, a Dona Terezinha e a Dona Maria foram as mais prejudicadas com essas chuvas aqui, que atingiram, desmoronou uma parte do barranco ao fundo da rua dos eucaliptos. Daniane Souza, para Recife. Muito bem. Direto ao assunto. Muito bem, agora 12 horas e 30 minutos, gente. 12h30. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí. O caso é grave, o caso é delicado. A gente está vendo aí que todas as vezes que chove com grande intensidade, parte desse morro desmorona. Mas a prefeitura não pode continuar mandando lá o Moisés, na boa vontade dele, o Joel, o Sargento Joel do Corpo de Bombeiros, da Reserva, que está na Defesa Civil. A gente tem que mandar direto o engenheiro, para poder fazer uma análise desse problema, gente. Aliás, antes do problema ter acontecido, o engenheiro da prefeitura já deveria ter ido lá. Tem muita boa vontade da equipe da Defesa Civil, que estão trabalhando, trabalhando bastante dentro da época da pandemia. Mas um problema pontual como esse, gente, pelo amor de Deus, é já de mandar o engenheiro logo lá na casa, para saber se vai cair o morro ou não. Eu vou esperar o morro cair e cair sobre a casa da família lá, e as pessoas falecerem, morrerem, ficar no meio dos escombros lá e criar um outro problema para a Cornelio Procópio. Existem muita organização na Defesa Civil de Cornelio Procópio, mas existe a necessidade urgente de um engenheiro ver um problema como esse. Aliás, ter visto já antes do problema ter acontecido. Porque faz quantos anos que nós estamos aqui falando do problema do morro do Jardim Figueira, que está desmoronando dia após dia. Dia após dia, cai uma parte do morro. Cai uma parte do morro, vai lá e cobre uma área de lavagem da família. Vai lá, uma edícula acaba sendo soterrada. Não chegou nas casas ainda. Mas na hora que chegar nas casas, pode matar uma pessoa como essa, gente. Pelo amor de Deus. O povo não tem noção de um perigo que estão causando, tomando esse tipo de atitude mediana. Levem logo aí o engenheiro. Diga para o engenheiro, vai cair o morro ou não vai? Se cair o morro, a responsabilidade é sua. Dê um laudo logo específico nisso aí, para poder livrar sua família ou essas famílias dessa tormenta que é, que toda vez que chove tem que correr de casa. Você se sente abrigado dentro de casa, não há chuva. Essas pessoas não. Quando chove, elas saem de casa e vão para outro lugar, porque ali é perigoso. Porque ali é perigoso. Não dá, né, gente? Não dá. Com todo respeito, é o trabalho que é feito pelo Joel, o trabalho de excelência, pelo Moisés, aí que está se dedicando agora na defesa civil. Mas o engenheiro tem que ir junto já de uma vez. Não tem que ficar esperando a próxima chuva chegar. Ou se vai chover ou não, sai de casa. Aí não. Aí não dá, né, gente? Por favor. 12 horas e 33 minutos. Deixa eu falar uma notícia boa aí. Deixa eu mudar de assunto. Bete Bolzan, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Cornelio Procopio, está na linha comigo, né, Bete? Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cornelio. Tudo bem, Bete? Boa tarde a todos os servidores. Tudo bom? Uma boa notícia para os servidores essa semana, né? Eu não te ouvi. Uma boa notícia aos servidores municipais essa semana, né? Ah, sim. Sim, uma boa notícia, com certeza. Ótimo, ótimo. E qual é essa boa notícia, Bete? Nós estávamos em reunião desde a semana passada, né, com o Geraldo, conversando com o prefeito, para realmente ver o dia do servidor público, se realmente iria ter o feriado dia 28 agora, ou se nós iríamos passar para segunda-feira, né? E hoje ficou decidido que o dia do feriado do servidor vai ser dia 28, sexta-feira, com pagamento na conta, já vai fazer o pagamento na sexta-feira, e o feriado ficou decretado realmente para sexta-feira, dia 28. Então, se o servidor quiser passear um pouquinho com esse sol que está lá fora, é só sair na quinta-noite, que o pagamento está na conta sexta, e aí sexta, sábado e domingo. Dá para aproveitar e viajar. É o duro que volta no domingo, né, Bete? Volta no domingo. Aí tem que ir voltar no domingo, esse povo tem que voltar embora depois ainda, mas... Verdade, verdade. Mas mesmo assim é uma grande oportunidade, né, Bete? É verdade, tem pessoas que aproveitam, né? Vai aqui pertinho, mas pelo menos sai, descansa um pouco, né? É, aliás, só para não falar de não estar trabalhando, estar em casa, fazer qualquer outra coisa... Maravilhoso! Já espalha a cabeça, né? Nem fala, Paulo, é maravilhoso, é bom descansa, né? Eu falo que às vezes o psicológico e o físico, né, precisa descansar, até hora que tem que parar um pouquinho mesmo. E eu falo que é um feriado realmente justo, é um feriado que o servidor merece, porque muitos servidores realmente que são dedicados e trabalham mesmo, né? Exatamente isso. Então esse feriado do dia 28 realmente é um feriado nosso, a gente faz uso dele, e a gente estava pensando em realmente trocar ele para segunda-feira, porque quarta é feriado, né? E aí me dá tudo, né, Bete? Isso, mas como ficou assim, tanto grande, por exemplo, segunda, terça e quarta, aí foi, entrou, né, a questão de limpeza da cidade, a questão de hora extra, a questão do pessoal ter que voltar a trabalhar, a saúde, a educação. Então aí a gente realmente entrou num acordo para que seja na sexta-feira, porque daí não teria todo um embaraço para a semana que vem. Então ficou para sexta-feira, dia 28, o servidor público pode descansar, que é o dia dele. Por coerência, então, aí, para não ter tanto tempo parado os serviços públicos em Cornelio e Procópio, eles vão ter folga na semana, na sexta-feira, e na quarta-feira da semana que vem, né? Exatamente, isso mesmo, então segunda vai trabalhar normal, terça vai trabalhar normal, e para na quarta-feira. Que bom, Bete, muito bom, então. E o sindicato, Bete, como tá? Sindicato, nós estamos na luta, agora nós já estamos para colocar o plano de cargos e salário, a gente estava esperando passar toda essa eleição, né, porque não tinha como realmente fazer em época de eleição. Então, agora que parou, agora nós já vamos sentar o plano de cargos e salário, o prefeito realmente, o prefeito Amin, quer que coloque o plano de cargos e salário, né? Que bom. E agora a gente vai começar as reuniões, eu tive uma reunião com a diretoria semana passada, com os nossos diretores, quero agradecer um por um que esteve na reunião, foram 35 diretores que estavam na reunião. E todos eles, né, estão realmente esperando já para esse plano de cargos e salário também, o próprio servidor, né, já está aguardando faz muito tempo. Então, agora a gente vai pôr em prática o plano de cargos e salário, acredito que, se Deus quiser, já o ano que vem já vai ser colocado, vai estar tudo certo, porque nós já estamos entrando em novembro. Então, assim, acredito que o ano que vem já vai estar entrando, as categorias já vai estando certo para a gente colocar o plano de cargos e salário. Ah, legal. Muito bom. Fora isso, o anuênio, que muitos servidores que esperaram tantos anos, né, quatro, cinco anos, estão recebendo, já começaram a receber, já estão fazendo uma grande parte de pagamento dos servidores que receberiam o anuênio. Então, o pessoal está muito feliz. Que legal. Muito bom isso, Beth. Eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente, mesmo por telefone, e marcar uma nova oportunidade de você vir ao vivo. Eu vou, Paulo. Para poder falar sobre o sindicato. Eu vou. Eu vou fazer uma retrospectiva do sindicato, mais no final do ano, eu vou. Eu vou com o maior prazer e vou passar tudo realmente como é o sindicato, como está o sindicato e o que a gente realmente espera pela frente. Legal, Beth. Obrigado pela informação, obrigado pela notícia e eu espero você aqui no Fala Cidade. Tá certo. Um grande abraço, Paulo. Obrigada pela oportunidade. Um grande abraço aos servidores. Feliz dia do servidor, dia vinte e oito. Muito bom. Agora, doze horas e trinta e sete minutos, hein, Coronel Procop, meio-dia trinta e sete. Ô, Cristian, prepara pra mim o Wilson Moreno. Tenta mais uma vez o contato com ele, pra gente poder já voltar no tema do acidente que aconteceu na BR-369, com a morte do motorista lá na cidade de Jacarezinho, nesse grave acidente que acabou acontecendo. Pode, pode ir ilustrando, hein, Cristian. Claudinho que mandou a foto do motorista que acabou falecendo. Um abraço ao nosso amigo Claudinho, rapaz. Gente, boa demais. Mora lá em Cambará. Mora numa chácara dentro da cidade de Cambará. Gente, boníssima, rapaz, o Claudinho, hein. Obrigado pelo carinho, Claudinho. Obrigado pela participação com a gente aqui no programa Fala Cidade. Fala Cidade. Agora, doze horas e trinta e oito minutos. Doze e trinta e oito. Esse é o motorista que acabou falecendo aí nesse acidente, agora há pouco, lá na BR-369, entre Santa Mariana e Bandeirantes, lá na ponte do Rio Laranjinho. Motorista da saúde, Jacarezinho, que perdeu a vida nesse grave acidente. Meio-dia trinta e oito agora. Meio-dia trinta e oito. Enquanto isso, deixa eu mandar um abraço aqui para os ouvintes e internautas que estão com a gente na live. A Silvana Valentim, a Ana Paula Sanches, a Vardilene Marline. É triste o brasileiro, sempre tenta se resolver com um jeitinho, tá dizendo aqui a Vardilene. A Clarice Carvalho, boa tarde, Paulinho. Alex Anderson. Oh, Alex Anderson, rapaz. Meu amigo Tilapia, tá na live. Um abraço pra você, Anderson. Comandante lá de Uraí, rapaz. Não perde o programa. Daqui a pouco tem matéria dele aqui no ar, rapaz. Daqui a pouco tem matéria dele aqui no ar também no programa Fala Cidade. A Dafona, a Tina Nanã, tá com a gente na Dafona. Um abraço pra você, boa tarde. O Joanes Pereira. Paulo, está fechada a pista entre Cornélio e Santa Mariana. Ou eu não me informei ainda. Tá fechada, tá fechada. A pista tá parada, ninguém tá rodando ainda devido a esse grave acidente que acabou acontecendo. Boa tarde, tá dizendo aqui a Maria José Vieira. Eu não sei como um engenheiro idealizou um bairro abaixo de um morro. Qualquer pessoa sabe que o morro debruça a qualquer momento. Tá dizendo que a dona Maria José é na live. Ainda mais com essas chuvas, né, dona Maria? Aí fica feio. Valdecir Nieto. Oh, Nieto, gente boa. Tá dizendo aqui, tem condutores que não sabem o que é faixa contínua, dupla e nem potilhada e saem fazendo algumas besteiras no trânsito, né, ô Nieto? Uma pena, o Nieto é motorista experiente, direto nas estradas, sabe muito bem o que tá dizendo. Joanes Pereira tá com a gente, um abraço pra você. Ô, Anenzinha Silva. A Onieta tá dizendo aqui, ó, na minha opinião, os motoristas abusam da sorte. Tem a terceira faixa de rolamento e usam da sorte neste local. E é verdade mesmo, hein? Os caras arriscam muito naquele ponto. Eu lembro de vez em quando quando eu vou pra Bandeirantes lá no Santuário, eu vejo o que as pessoas fazem ali e não é normal, cara. O cara, ele parece que ele tá com... O mundo vai acabar daqui três minutos pra cometer tanta besteira como cometem naquele trecho da BR369. A Anenzinha Silva tá com a gente. Joyce Bueno tá mandando um abraço. Edson Bastos mandando boa tarde. A Graziele Martins também tá com a gente. Arturo Chechim Peixoto. A Juliana Malaquias. O Carlos Augusto. A todos vocês que estão na live. Meu obrigado, um beijo no coração de todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Agora, 12 horas e 41 minutos. Medi 41 agora. Daqui a pouco mais informações? Isso foi de agora, Christian? Mais um acidente de Cornelio Procopio. Dá boa tarde, Christian. Fala um pouco aí, vai. Onde foi esse acidente aí? 12 horas e 41 minutos. Boa tarde, Paulo Gueno. Muito boa tarde a todos. Acidente envolvendo agora um gol e a circular, né? Envolvendo, parece, Paulo, ser ali na Bento Ferraz de Campos. Pelo que eu tô vendo, ele parece ser bem próximo ao Detran. Envolvendo uma circular, a circular e um gol. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações com a Daniane Souza, que já está no local, tá bom? Mais um acidente registrado na capital do acidente do Paraná, que é Cornelio Procopio. Cornelio Procopio tem um índice muito grande de acidentes. Por volta aí de 2 a 3 acidentes por dia. É, tem que dar 9 acidentes. Tem dias que dá 9, mas é numa faixa de 2 a 3 acidentes por dia. E se for contar por mês, é mais de 90 acidentes. A Daniane tá na linha, Christian? A gente tá tentando contato com ela. O nosso Skype, ele deu um pequeno erro aqui. Ele tá pedindo uma senha. Quem tem a senha é só o Amaury. A gente tá aguardando aqui. Mas daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre este acidente. Como fala, abarroamento? Abarroamento lateral. Exatamente, é quando acontece isso daí, né? Colisão lateral é melhor, né? Vai ficar mais claro pras pessoas, né? Exatamente, Paulo. 12h42, um abraço pra Vanderleia Souza. Um abraço pro Júnior Lalau. Júnior Lalau que é motorista da saúde, hein, Júnior? Toma cuidado nas estradas, hein, meu garoto? 12h42, Sheila Rodrigues. Boa tarde, manda um abraço aí pra nós, a JC Pinturas. Estúdio Sheila Rodrigues. Um abraço, Sheila, um abraço. Aí pra Sheila, pro Jairo, pro João Miguel, palmeirense João Miguel, pra essa grande família lá na cidade de Uraí, que sempre estão ligados com a gente, acompanhando aqui o programa Fala Cidade. 12h43 agora, Christian. Chega aqui, Paulo. Vamos falar de um outro assunto também que aconteceu em Cornelio Procópio. Relacionado à Santa Casa aqui de Cornelio Procópio, um homem que estava lá, ele acabou se envolvendo em uma discussão, se eu não me engano, com um médico de lá, e a polícia teve que ser acionada na Santa Casa de Cornelio Procópio. Paulinho, uma situação também delicada, né? A Santa Casa, que é um lugar que atende muita e muita gente, mas às vezes o tempo lá que você fica pra ser, pra você ficar lá é um tempo, você fica duas, três horas esperando atendimento. E esse homem, ele acabou brigando com este médico, e quem traz todos os detalhes é a Daniane de Souza, Paulinho. Agora, 12h43, você acompanha a matéria a partir de agora, aqui no Fala Cidade. Na tarde desta sexta-feira, um paciente que está fazendo tratamento de câncer, acabou procurando a Santa Casa de Cornelio Procópio. Segundo o relato, ele estava se queixando de muitas dores. Ficou por volta de três horas aqui neste hospital. Segundo ele, não via a movimentação de outros pacientes, e ele, com muitas dores, aguardando o atendimento. Ao ser atendido pelo médico, ele acabou alterando a sua voz, até mesmo neste momento de dor, e realmente questionou a demora no atendimento. O médico, então, após essa situação, acabou acionando a polícia militar. De pronto, uma viatura veio até a Santa Casa, conversou com o paciente, conversou com o médico, e tudo foi resolvido. Segundo a polícia, não foi necessário, fazer o boletim de ocorrência, o médico queria mesmo, era uma orientação, e acalmar este paciente. Uma familiar deste homem, aqui morador de Cornelio Procópio, estava aqui na espera, aqui no pátio da Santa Casa, e questionou realmente a demora. Segundo ela, seu esposo está num tratamento de um câncer, que ainda não se sabe se é severo ou não, e com muitas dores, foi na emergência que eles buscaram aqui o atendimento na Santa Casa. Mas a demora acabou deixando ele bastante nervoso, e as dores, que só foram aumentando. Ele, após essa situação, foi atendido aqui pelo médico, com informação direta da Santa Casa, de Cornelio Procópio, onde a polícia militar veio para apaziguar uma situação, Daniane Souza, para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Agora, 12 horas e 45 minutos. O Dudu está dizendo aqui na live, aqui para mim, ó, Paulo, é normal já a Santa Casa virar casa de notícias, virar notícias de polícia. E é uma pena, né? Falar que é normal isso, né, Dudu? Mas acontece, fazer o quê? É, a Santa Casa é complicado devido ao tempo. É a demora de atendimento. O atendimento é muito bom em relação a... Quando está lá dentro, o atendimento é nota 10, mas até chegar lá dentro, meu amigo, demora uma eternidade, e aí o povo começa a reclamar. É assim que funciona. 12 horas e 46 minutos. Pois não, Cris? É, mas pelo que eu vejo ali, Paulo, a Santa Casa, ela tem um efetivo, eu acho que muito baixo. O plantão ali, ele é... Efetivo, olha, na sua casa. Ele é feito por duas, três enfermeiras. Então, assim, se chega... Se chega qualquer pessoa ali com risco de morte, eles vão parar tudo o que eles estão fazendo ali para atender essa pessoa. Ali é por grau, né? Dependendo se a pessoa tiver com grau de perda de vida, eles vão parar e vão atender aquela pessoa. E é complicado. Aí o que resta é esperar. Mas nem todo mundo tem a paciência. Ainda mais quando você está com dor. Você estando com dor, você quer o atendimento o mais rápido possível. Né? E é uma situação complicada. Não tiro a razão. Mas nada justifica, gente, a violência. Nada justifica você ir lá, querer agredir, alguma coisa assim. Não vai adiantar nada. Não adianta você querer bater boca, você querer descontar em alguém ali, porque não vai adiantar. Nunca coisa que você tem que fazer é ir ali e ficar cobrando. Olha, eu estou com dor, estou com dor, estou com dor, até eles te atenderem. Infelizmente, é assim. É, mas a gente não pode deixar de falar que a Santa Casa faz um ótimo trabalho em Cornelio Procopio, atende pessoas de Cornelio Procopio, de toda a nossa região. Eu fiquei ali por um tempo e eu vejo, e eu vi muitas, mas muitas pessoas passarem por ali, todos os dias, né? Chegando, nossa, chegava carro da saúde, ambulância, todo mundo chegava ali e era atendido. Mas a gente não é, a gente tem que esperar. Não é atendido da forma que a gente quer, né? Mas o tempo é que eles podem te atender, Paulinho, infelizmente, né? Muito bem, daqui a pouco, promotor de justiça não fala a cidade, hein? Daqui a pouco, promotor de justiça declara que invasores de terrenos públicos vão ser autuados em Cornelio Procopio. Dá pra acreditar, rapaz? Essa história de invasão ainda está rendendo em nossa cidade, hein? Pensei que tinha parado esse negócio de invasão em Cornelio. Eu nunca mais ouvi falar. Parar não parou. Tem de invasão nova em Cornelio Procopio, não é brincadeira. Eu não ouvi mais falar de invasão em Cornelio Procopio, né? Até algum tempo atrás a gente falava muito sobre isso em Cornelio. Agora parece que deu uma parada. Mas o promotor está em cima, né? E não só desses casos, mas de muitos outros que estão acontecendo em Cornelio Procopio, o promotor está em cima. Dá uma confirmada no seu microfone. Está dando problema aí, Cristian. Estão dizendo aqui, por gentileza. Aqui está normal, Paulo. Deixa eu dar mais um ganho aqui para ver se fica melhor. Qualquer coisa vocês podem estar falando aí, gente. O Ed Flanders está lá com a gente, está dando orientação. Obrigado. O Ed, que é um grande ouvinte nosso, acompanha a gente aqui e manda a informação. É o primeiro, né? Exatamente. Doze horas e quarenta e nove. Vamos ouvir o promotor, Cristian, nesse caso aí das invasões? Já prepara o promotor enquanto a gente organiza a Daniana, enquanto a gente organiza o Wilson para poder entrar no ar com a gente ao vivo aqui no Fala Cidade. Doze horas e quarenta e nove minutos agora. Invasões a terrenos públicos de Cornelio Procopio, as novas deram uma amenizada, mas as pessoas que não estão no processo de regularização fundiária ou então que fizeram aquele famoso puxadinho no final do terreno podem sofrer consequências. Estou aqui com o doutor Ellington Dalmaso, do Ministério Público de Cornelio Procopio, e vai falar deste trabalho que vem acontecendo ainda na cidade, inclusive bairro a bairro, nestas invasões, né doutor? Sim, boa tarde a todos. É uma situação que nós estamos fazendo, uma fiscalização, cruzando dados de imagens de satélites, junto também com o mapeamento das imagens que foram repassadas pela empresa que está fazendo um programa de regularização fundiária para a prefeitura, e a partir daí estamos organizando o material e já instaurando procedimentos, iniciando ali pelo Jardim Primavera, e vai ser feita toda uma fiscalização e mapeamento de todas as áreas institucionais e áreas verdes urbanas e também áreas de preservação que têm interesse ambiental. Então é uma atuação na proteção do patrimônio público e também na proteção do meio ambiente. E a partir do... Esperamos até o final do ano estar tudo regularizado no sentido de organização, e o ano que vem já iniciar uma atuação um pouco mais prática, localizando todos esses locais, e quem tiver errado, haverá aí as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias para a retomada desse bem público e para o desfazimento de obras, ou seja, a demolição dessas invasões, já que essas áreas são impossíveis de uso capião. Então, quem está errado não tem como regularizar se não estiver no plano de regularização fundiária de interesse social que está em curso. Está certo. A gente vê que tem algumas residências, por exemplo, que fizeram um cômodo ali no fundo, que estão nesta situação há mais de 10 anos. Mesmo pessoas assim poderão perder esse cômodo, essa parte que fez a mais em área invadida? Sim, como eu disse, foi feito, isso é um abuso, uma violência contra a propriedade alheia, seja pública, seja privada. No caso do patrimônio público e também do meio ambiente, o Ministério Público tem esse poder. No caso de uma propriedade privada, aí cabe a pessoa, o proprietário daquilo, adotar as providências que ele entende. Mas, sim, será verificado porque essas invasões normalmente causam prejuízos à própria qualidade do meio ambiente ou até mesmo ao interesse social, porque áreas públicas invadidas acabam repercutindo em não realização de estruturas públicas, como, por exemplo, uma colocação futuramente de uma creche ou de um posto de saúde e por aí vai. Então, toda essa situação, nós precisamos fazer o controle, haja vista que a quantidade de denúncias que o Ministério Público recebe é bastante relevante e parece que tem uma cultura de invasão em Cornelio Procópio na qual nós agora estamos querendo acabar com esse tipo de situação e regularizar aquilo que tem que regularizar de interesse social conforme o planejamento legal e aquilo que não for, como, por exemplo, esses puxadinhos, tudo, aí é adotar as medidas cabíveis para o desfazimento dessas intervenções. O Ministério Público já tem acesso ao mapa do município onde estão determinadas as áreas que são públicas e as áreas particulares? O município de Cornelio Procópio está fazendo aí a atualização do seu plano de retor e dentro dessa situação eles contrataram uma empresa cujos trabalhos já estão sendo feitos inclusive com georreferenciamento da área urbana e colocação de acordo com, plotando os lotes com imagens de satélite, imagens de drone e plotando esses lotes de acordo com os cadastros municipais. Então, isso vai permitir muito fácil, em razão do georreferenciamento, verificar quem invadiu, quem não invadiu, quem fez esse puxadinho, quem levou o seu muro ou o fundo da residência ou a lateral da residência para locais de interesse ambiental e interesse público. Então, não é difícil agora com essa nova ferramenta estar localizando esses locais. Tá certo. Então, se você está nos acompanhando e tem aí essa situação irregular, cuidado, pode ser que se, né, se não tiver na regularização fundiária e se você fez um puxadinho ali, você pode perder toda a sua construção. Com a informação direta do Ministério Público, Daniela e Souza para a RCFM. Informação, opinião, credibilidade. Este é o Fala Cidade. Agora são 12 horas e 54 minutos em Cornelio Procopio. Meio dia 54, Cristian. Paulo, agora ficou ruim para quem tem a intenção de invadir terrenos. Ficou ruim essa coisa, então. É isso que você está querendo dizer. Vai ter uma empresa contratada e vai fazer imagens de Cornelio Procopio via satélite e vai fazer um estudo e vai ver aonde que tem invasão e aonde que não tem. vai começar próximo a rádio aqui no Primavera. Agora eu vou dizer uma coisa. O que tem de mansão em área de invasão e Cornelio Procopio não é brincadeira, hein? Tem casa de dois andares com carro novo na garagem, rapaz. Isso não é pior. O pior é aquele que constrói um monte de casinha, casebre, nas áreas de invasão e sai alugando por quinhentão por mês. Fiquei sabendo de um cara que tem 10 invasões, que está alugando a 510 por mês. O cara te deu um patrimônio considerável até. explorando a prefeitura e explorando as pessoas humildes aqui de Cornelio Procopio. Olha o absurdo, Christian. Exatamente, Paulo. Mas agora não vai ter mais esse tipo de coisa, não. Agora vão estar em cima. Vão estar agora fazendo uma fiscalização bem acima mesmo. Vão estar fazendo um estudo. Não vai ser casa por casa olhando ali, não. Vai ser um estudo técnico mesmo. vão tirar fotos, vão fazer fotos via satélite vendo como que Cornelio está. Não vai ser alguém que vai lá. É bom que isso acontece. Para Cornelio Procopio é muito bom. Eu penso o seguinte. Se a pessoa invade, é uma pessoa simples, pessoa pobre, ela invade para ela construir uma casa. Para ela é uma coisa. Agora, a pessoa que tem dinheiro e constrói para alugar, ah, você já está de sacanagem, né? Além de você estar construindo em lugar que não pode, você vai alugar? É completamente errado. E Cornelio Procopio tem muito disso. Por isso que Cornelio Procopio é tão alto o aluguel. Eu nunca vi uma cidade para ter um aluguel. Qualquer dois cômodos é 600 reais em Cornelio. Não fala isso, Paulo. Eu falo, Paulo. Qualquer dois cômodos é 600 reais. Aqui está parecendo praia, gente. Pelo amor de Deus, está parecendo Santa Catarina. O custo de vida aqui, você tem que ganhar 2 mil, 4 mil para o cara viver bem aqui. Porque com... Gente, eu fico pensando um salário mínimo, praticamente, 70% do salário do cara é para pagar aluguel. Isso se o cara pegar uma casa simples, uma casa de madeira, uma casa que tenha no máximo dois quartos. E se o cara quiser uma casa um pouquinho maior, uma casa com três quartos, vai estar pagando na faixa de mil e duzentos reais, mil e quinhentos reais, que é mais de um salário mínimo. Acho que a pessoa que tem em casa, ela coloca o preço que ela quiser. Mas que é um preço absurdo, é absurdo. Eu não me contento em casa no Marta de Cash que está para alugar. Eu fico triste com isso. Porque ali é um conjunto habitacional. Ali era para ter trezentas e noventa e nove famílias morando numa casa e pagando. Tem muita gente que já desmanchou a casa ali. Desmanchou. Fez piscina. Desmanchou a casa. Fez mansão ali. Mas aonde que essa pessoa estava precisando de casa? Aí eu me pergunto. Aonde? A Coapar ela entra aonde aí? Em que critério? Tem muita casa ali que virou mansão. Tem muita casa ali que está sendo alugada preços absurdos. Aí fala Ah, Christian mas a pessoa quitou a casa. Mas se você quitou é porque você tinha dinheiro. Ali era para a pessoa morar para a pessoa que fosse simples. Pessoa que ganhasse no mais um salário mínimo a mais. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu posso estar errado, gente. Mas que para mim é uma sacanagem. Muito bem. Doze horas é o desabafo, né, Christian? Porque tem casa fechada ainda hoje. Para você ver. E com tanta gente que paga no banco. É triste. A gente é leigo nisso. Eu não posso falar com aquela convicção. Mas eu na minha parte leigo eu fico muito triste. Porque eu vejo que tem muita gente muito pai de família que paga aluguel em Cornélio e com o Cornélio Procopio e com o Cornélio Procopio aluguel é um absurdo. É um absurdo mesmo. É uma pena pagar tanto de valor de aluguel em Cornélio Procopio. Apenha o Dona Rosângela Ferreira. Boa tarde. Concordo plenamente. Aqui está demais. O povo sem noção. Tanta gente precisando de casa e o povo pega a casa e vende e aluga. Ah, meu pai do céu. E aqueles que montam aí piscina em área de vazão para alugar? Tem em Cornélio Procopio também, ué. Tem. Ouro tem vazão com piscina que aluga aí durante o Sinal de Semana em Cornélio Procopio para aquelas festinhas e a cada festinha do Balacobaco meu irmão do céu que sai de baixo. O Alex Sandro aqui em Florianópolis se considerarmos o tamanho da cidade e o aluguel o aluguel é mais barato que Cornélio está dizendo lá em Florianópolis. Para você ver que em Santa Catarina o custo de vida lá o custo de vida eu conheço pessoas que moram lá. lá o salário é quatro mil mais ou menos viu gente? Para você trabalhar em um lugar simples lá. Quatro mil reais é o custo de vida que você tem mais ou menos lá. Porque lá é caro. Lá é um aluguel é mil e quinhentos dois mil reais. Porque é uma é uma cidade grande é um estado que ele é ele é é um estado que tem muitas cidades e é um estado que digamos assim é um estado rico. Então o custo de vida lá é muito grande. Então a gente fica triste mas cada um tem o seu ponto de vista eu tenho o meu aqui expresso o meu mas eu creio que muita gente há de entender né que é triste. Christian Express agora 12 horas 59 minutos ô Christian eu tenho intervalo para ir eu tenho matéria para poder colocar no ar o que eu faço aqui? Me orientei eu tenho eu quero quero bora deixa eu falar uma coisa que hoje a minha cama chegou no prazo viu rapaz chegou no prazo chegou no prazo e já dormiu na cama nova ou não? ainda não já quebrou a parede para poder entrar a cama? não ainda não o Christian comprou uma cama maior que o quarto ele vai ter que quebrar a parede para entrar na cama eu falei tomara que essa cama não chega para mim não pagar viu não fala isso rapaz cedinho os caras batendo palma lá na porta de casa a gente veio trazer só a cama aqui é a cama e a máquina de lavar? a cama e a máquina quer chegar na máquina também? já já trouxe tudo certinho já está instalada lá e eu agradeço também hoje o Christian vai lavar roupa na máquina de lavar então vamos lavar vai aposentar o tanque Christian vai aposentar o tanquinho né rapaz aposentar o tanquinho que não deixa isso é de uma máquina de lavar né? sim exatamente 12, 13 horas pontualmente vamos para as lojas quero quebra começou a semana e começou é claro também já esquenta quero Friday aqui das lojas quero quero em Cornelio Procopio a convite aqui do Michel Teló viemos para a loja para conhecer as ofertas dessa semana muito bem já estou aqui na loja com o nosso querido gerente o Jean para trazer as ofertas da semana é isso Jean? é isso mesmo Paulinho então a gente está com uma mega promoção aí para essa semana é o esquenta quero Friday que bom já ouviu falar Paulinho? primeira vez é uma promoção da quero quero é a Black Friday da quero quero e a gente já começa aí o final de mês de outubro com o esquenta quero Friday são preços realmente muito bons de Black Friday realmente e para quem está finalizando a obra a gente começa com eles acabamento a linha de acabamento é claro as cerâmicas essa semana com preço especial rapaz é preço e promoção muito bom mesmo Paulinho nessa linha hoje de acabamento então a gente inicia com cerâmicas classe A primeira linha a partir de R$19,90 são pisos aí de R$26,90 R$29,90 por apenas R$19,90 temos também várias opções por apenas R$21,90 Paulinho e tem mais pessoal revestimento Formigress por apenas R$19,90 temos também diversos modelos de R$21,90 R$23,90 é a mega promoção então em cerâmicas e revestimento nas lojas quero quero é isso aí pessoal para hoje então nós temos um celular Motorola Moto E20 saindo apenas hoje R$899 ou parcelinhas de R$42,45 é só nas lojas quero quero pessoal muito bem meu amigo e minha amiga as ofertas aqui das lojas quero quero não acaba mais é uma atrás da outra e para você conhecer as ofertas é só vir aqui né Jean? é isso mesmo Paulinho o endereço da economia então é Avenida Getúlio Vargas número 40 telefone da economia 3520 5500 é meu amigo você não pode perder então é as lojas quero quero atendendo você com qualidade em Cornelio Procote o verdão da cidade o verdão da cidade é isso aí vem pra quero quero informação opinião credibilidade este é o Fala Cidade muito bem antes de irmos ao intervalo comercial gente vou fazer duas considerações aqui primeiro deste acidente um taxista dá de abatear rapaz olha que vídeo de ação o cara veio pra Cornelio Procópio não sei se não conhecia o trânsito ou não aqui da cidade aí acabou então batendo num ônibus na aviação Procopense num ônibus circular um ônibus circular que fica atrás ali com os passageiros e pior ainda pro taxista que teve até o airbag que foi acionado ali pra proteção dele devido a colisão que acabou acontecendo agora será que ele foi virar no meio do parteirão? por isso acabou acontecendo isso Cristian? esse trecho aí é um trecho digamos assim é um trecho que passa muitos carros é uma via rápida então ali você não pode bobear eu creio que o que aconteceu foi o seguinte esse carro ele foi cruzar a Bento Ferraz de Campos e ele acabou não vendo a circular e a circular acabou colidindo nele ou ele acabou colidindo na circular como a gente pode estar vendo ali que teve uma pequena batida na lateral da circular é um acidente estranho a gente não sabe explicar realmente o que aconteceu quem vai falar sobre isso é o motorista a gente está tentando contato com ele mas é um acidente que pra Cornelio Procopio infelizmente é normal acidentes em Cornelio Procopio principalmente meio dia e seis horas da tarde é normal agora treze horas cinco minutos eu vou pro intervalo comercial antes do intervalo deixa essa câmara aí Crest de fundo aí do trevo do panorama enquanto eu estava comentando aqui na matéria anterior eu vi uma mulher cruzando a pista passando ali ela deve morar no Atlântico ou na área rural do outro lado da pista mas os carros passando ali a cem por hora e a mulher desafiando ali os veículos pra poder acessar o outro lado da rodovia esse é um outro ponto que merece uma atenção especial dos nossos políticos ou fazem isso de forma urgente ou amanhã ou depois nós vamos estar aqui lamentando aí um atropelamento e uma morte de uma pessoa de um homem de uma mulher ou de uma criança aí nesse trecho perigoso aqui da BR369 em Cornelio Procopio é um lugar que só cresce liguem o alerta gente por favor que essa região aí merece uma atenção urgente merece uma atenção urgente treze horas seis minutos agora eu vou pro intervalo já volto com todos vocês Boa tarde Paulo boa tarde Christian eu estou aqui no restaurante Dom Joaquim tá segunda-feira também é dia de Dom Joaquim aqui esse cardápio variado aqui o melhor buffet de Cornelio Procopio você encontra aqui no Dom Joaquim ah mas se você não tem tempo de vir almoçar no restaurante não se preocupe tá porque aqui você pode ligar no Disque Marmitex aqui e vir retirar a sua marmita com as delícias aqui do Dom Joaquim tá bom então o endereço é certo você não tem erro Dom Joaquim é no Centrão de Cornelio Procopio na Avenida Minas Gerais esquina com a rua Piauí bem próximo do colégio do colégio municipal aqui Lourenço Filho tá bom Dom Joaquim é comida gostosa pra você e a sua família e se você não sai do telefone então aproveita e anota aí é o 3523-0520 vem pro Dom Joaquim e coma bem um atendimento diferenciado qual Paulinho beleza tudo bem boa tarde pra você boa tarde a todos do Fala Cidade eu estou aqui no centro de Cornelio Procopio mais especificamente aqui na rua Bahia esquina com a rua Benjamin Constant sabe por que Paulinho porque hoje eu vim fazer uma visita aqui na nossa querida Televisores e Cia que fica em Cornelio Procopio atenção você que está com o seu televisor com o seu notebook estragado fica tranquilo em Cornelio Procopio tem a Televisores e Cia tudo o que você precisa para não ficar na mão e só lembrando que a Televisores e Cia empresta um televisor pra você enquanto o seu está arrumando está vendo só que bacana então não perca tempo vem agora mesmo para a Televisores e Cia aqui de Cornelio Procopio e eu vou passar pra você o endereço dessa loja bonita e o telefone de contato e o telefone de contato é o 35230252 ou faça uma visita a essa loja bonita aqui aos fundos fica no centro de Cornelio Procopio aqui na rua Bahia esquina com a rua Benjamin Constant essa loja bem aos fundos aqui Paulo e ouvintes você pode estar vendo a Praça Brasil então não tem erro é bem no centro de Cornelio Procopio atenção você não fique sem assistir a sua novela não fique sem assistir o Fala Cidade na sua casa tá bom? o recado é especial Televisores e Cia e só lembrando revendedora autorizada Sky um forte abraço pra você e um forte abraço pra todo mundo que acompanha o Fala Cidade Televisores e Cia sinônimo de qualidade pensa num produto barato e útil pra toda a família pensou? não não é desse que eu estou falando é esse aqui o cartão de todos ele é multiuso ele te dá descontos em consultas exames até em cirurgias além de desconto em educação na conta de luz no gás são inúmeras utilidades cartão de todos todos os dias com você o Fala Cidade volta já não mude a sintonia está precisando comprar vender ou alugar um imóvel deixe por conta de quem tem experiência que conhece o mercado e vai lhe oferecer a melhor assessoria estou falando da anfitriã assessoria imobiliária a anfitriã faz avaliações administra seu imóvel e com certeza vai livrá-lo de preocupações traga seu imóvel para a anfitriã rua Colombo quinhentos e trinta e dois C no centro de Cornélio e Procópio fone três cinco dois quatro dez oitenta e oito RCFM noventa e oito vírgula um ser forte multivitamínico suplemento alimentar em cápsulas multivitamínico com vitaminas e minerais de A a Z recomendado para quem sofre com artrite artrose reumatismo câimbras entre outros tipos de dores bom para a memória elimina dores do cansaço físico zero de açúcar não engorda fortalece os ossos bom para controlar a ansiedade e o sono entre muitos outros benefícios entregue em toda a região peça pelo WhatsApp quarenta e três nove nove um zero sete dois meia cinco três vou repetir quarenta e três nove nove um zero sete dois meia cinco três Tony Ferreira cabelo e estética há trinta e oito anos cuidando da sua beleza cortes feminino masculino e infantil coloração e químicas em geral tenteado e maquiagem manicure pedicure acupuntura estética corporal e facial massagens para atletas Tony Ferreira cabelo e estética gente bonita vem no Tony rua João Batista do Santos cento e cinco Jardim Bela Vista contato quatro três nove nove oito doze quatro quatro onze siga o Tony no Instagram e no Facebook arroba Tony Ferreira RCFM A funerária São Luís há quarenta e quatro anos atende você de Cornélio Procopio e região o plano Pax Domini proporciona a sua família uma ampla rede de convênios com médicos, dentistas, clínicas e laboratórios todos com descontos especiais e exclusivos para os associados do plano Pax Domini assim como garantir toda assistência conforto e tranquilidade no momento da perda de um ente querido dispomos de planos que permitem a inclusão de idosos sem limite de idade e dependentes sem relação familiar com preço justo funerária São Luís avenida Minas Gerais mil e cinco fone três cinco dois quatro um nove três três Cornélio Procopio com filiais em Sertaneja e Santa Mariana faça-nos uma visita Não passe frio passe na Casa Nasser Na Casa Nasser você encontra uma grande variedade em blusas e calçados de moletom jaquetas, pijamas de inverno edredons, cobertores tudo pra você ficar bem quentinho neste inverno e ainda você pode parcelar suas compras em até dez vezes nos cartões ganhando quinze por cento de desconto sobre suas mercadorias tudo isso só a Casa Nasser faz pra você e lembrando a Casa Nasser trabalha com moda feminina masculina e infantil na Avenida Brasil duzentos e oitenta e cinco em Uraí, Paraná Casa Nasser a gigante da região noventa e oito vírgula um a Academia New Farm informa seus amigos e clientes que está atendendo normalmente com suas atividades nós da Academia New Farm estamos preparados para lhe atender com a devida segurança e atenção venha para a Academia New Farm fortaleça seu corpo e mantenha sua saúde em dia Academia New Farm Rua Jorge Radad seiscentos e oitenta e um informações pelo fone três cinco dois quatro doze quatorze ou WhatsApp nove nove meia dois quatro oitenta dezessete seu televisor deu problema? fique tranquilo Cornélio tem televisores e cia toda assistência que você precisa para não ficar na mão a televisores e cia busca e entrega seu equipamento além disso a televisores e cia dá até um ano de garantia e você ainda pode pagar parcelado no cartão e precisando de laudos para copel ou seguradoras você também pode procurar a televisores e cia na Benjamin Constant quatrocentos e quarenta e um esquina com a Rua Bahia na Praça Brasil revenda autorizada Sky televisores e cia fone três cinco dois três zero dois cinco dois WhatsApp nove 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 dez vinte e dois quarenta e três a cia tintas está completando vinte anos em Cornélio Procópio deixando a sua casa o seu escritório o seu imóvel muito mais bonito e valorizado aproveite as promoções tinta souvenir posto acrílico dezoito litros nas cores branco gelo e palha quinhentos e noventa reais textura grafiato grafitex vinte e cinco quilos cores de linha oitenta e um e noventa cia tintas vinte anos um show de presente e ofertas pra você a trinta e três anos a farmácia São João está à sua disposição com medicamentos de referência e genéricos perfumaria cosméticos que você vai gostar a São João também oferece venda de suplementos linha ortopédica andadores muletas e muito mais além de farmacêuticos qualificados temos laboratório próprio de manipulação é de comodidade que você precisa chame a farmácia São João no disco entrega gratuita três cinco dois quatro onze vinte e cinco recebendo também pagamentos de água luz e boletos farmácia São João há trinta e três anos vivendo por você rua Marechal Deodoro sessenta e sete farmácia é São João R.C.F.M. noventa e oito vírgula um tire sua obra do papel tem mãos a obra lojas quero quero com preços direto de fábrica telha seis milímetros três e cinco só setenta e oito e noventa deixe sua casa pronta pra forcer pelo forro PVC a partir de dezessete e novento metro quadrado tinta esmalte só noventa e nove e noventa é tudo com a melhor parcela garantida serra mármore Bosch por apenas vinte e cinco e noventa mensais aproveite o mãos a obra lojas quero quero na loja ou no site você tem meio CNPJ? Então preste atenção na novidade que a Unipax tem pra você o plano empresarial da Unipax garante desconto nos melhores profissionais da saúde assistência funeral completa e seguro de vida investir no seu colaborador é investir na sua empresa plano empresarial Unipax número três três quinze meia cinco sete sete repetindo três três quinze meia cinco sete sete Unipax o seu plano de vida RCFM Molini supermercados com as melhores ofertas da segunda leve mais a chocolateado em pó nesse calça cheio setecentos e trinta gramas onze e noventa e nove leite longa vida líder integral um litro três de oitenta e nove detergente líquido IP fragrâncias quinhentos ml dois e vinte e nove lavar roupas em pó homo fragrâncias oitocentos gramas treze e oitenta e cinco limpador multiuso fragrâncias quinhentos ml leve quinhentos ml pague quatrocentos e cinquenta ml três e noventa e nove papel higiênico a toalha e folha dupla neutro vinte metros doze unidades dez e noventa e cinco no final da compra aqui é sempre mais barato nos postos paloma você encontra lojas de conveniência com ofertas imperdíveis todos os dias e ainda utiliza o crédito do seu programa de mais vantagens paloma para comprar com o cashback que juntou abastecendo o seu veículo são muitas vantagens ser cliente paloma mais corra para um dos postos paloma e faça agora mesmo o seu cadastro no programa de vantagens paloma mais e acumule cashback diariamente. postos paloma qualidade que se nota a cada quilômetro noventa e oito vírgula um atenção senhores passageiros vamos decolar na velocidade da fibra ótica são quinhentos mega por noventa e nove noventa isso mesmo são quinhentos mega por noventa e nove noventa e mais instalação e wi-fi grátis conheça também nossos super planos de tv em hd ligue agora e contrate zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete brasil net conectando pessoas cartão de todos todos os dias com você chegou em cornélio procópio o maior cartão de descontos do brasil cartão de todos desconto em rede de clínicas parceiras clínico geral vinte e quatro reais e demais áreas médicas trinta e dois reais descontos em exames e também em dentista cartão de todos universo de desconto para você e ainda desconto gás de cozinha farmácia academia e muito mais cartão de todos todos os dias com você venha nos fazer uma visita na avenida quinze de novembro quatrocentos oitenta e nove próximo banco sicobi agricultura paranaense conta com a energia do programa paraná trifásico a copel já implantou dez mil quilômetros de rede trifásica mais robusta e mais moderna em todas as regiões do estado é menos queda menos custo e mais produção para quem garante alimento na nossa mesa saiba mais em copel.com copel pura energia paraná paraná governo do estado SOS recargas SOS recargas tecnologia de ponta sempre ponto SOS recargas ponto com ponto BR você está ouvindo R.C.F.M. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor e é por isso que muita gente só toma café Procopense sabor encorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual beba você também café Procopense esse é nosso ao trocar as peças de seu veículo coloque peças originais que é a garantia de segurança e durabilidade por isso precisou de peça para o seu veículo leve ou pesado com menor preço e a tranquilidade que você precisa vá a multi peças converse com o Maurício e a sua equipe você vai ver que na multi peças é muito fácil seu veículo roda tranquilo e faz muita economia precisou de peças? Vá para a multi peças Rua Carlos Gomes 415 Fone 3523 1500 R.C.F.M. Algodão Doce é a loja infantil mais completa da região tem linha básica, casual e linha festa das grandes marcas tem também pijamas a partir de 49,90 e de todos os tamanhos venha conhecer a linha praia para a sua criança curtir o verão chegaram muitos modelos de sapatinhos e tênis femininos e masculinos venha conhecer essa loja maravilhosa e conferir atendimento sempre especial Algodão Doce na Avenida Minas Gerais 748 Algodão Doce um sonho em forma de lookinhos essa é pra você que tem uma moto Honda venha fazer uma inspeção de 21 itens de graça na Honda Graciano é isso mesmo, inspeção gratuita de 21 itens além dessa inspeção gratuita você concorre neste sábado a um sorteio de uma troca de óleo agende pelo zap 3520-6666 Honda Graciano sua moto sempre em dia R.C.F.M. 98,1 na R.C.F.M. programa Fala Cidade oferecimento Moline Supermercado no final da compra aqui é sempre mais barato cartão de todos um mundo de descontos pra você estação do pé seu crediário aprovado em 10 minutos postos Paloma qualidade que se nota a cada quilômetro restaurante Dom Joaquim o verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui o seu televisor ou notebook deu problema? chame a televisores e se é que ela resolve Brasil Net conectando você às pessoas estamos de volta com a maior audiência do jornalismo da cidade e região a sua vez Fala Cidade a sua voz agora são 13 horas e 23 minutos em Coronel Procopio 13h23 já imaginou você marido e mulher casados aí em casa e tal o marido resolve dar uma passeada ó vou trabalhar lá longe e vou ficar um período fora beleza? beleza e aí passa um período o maridão começa a ameaçar a mulher por telefone e acredita que se quiser isso aconteceu em Coronel Procopio e a mulher procurou a polícia e você acompanha a matéria a partir de agora aqui no Fala Cidade muitas pessoas procuram a polícia militar para fazer boletins de ocorrência por exemplo o caso da Maria ela está sendo difamada pelo ex-marido pelo marido que ela estava junto com ele de repente ela está começando a receber áudios com xingamentos o que aconteceu com vocês? não precisa falar o nome dele não, tá Maria? não, não, porque ele viajou ele tem uma mulher lá em Minas ele viajou até o meu Minas ele falou eu nem queria viajar talvez ele voltava talvez ele não voltava mais ele começou a me xingar o que é nome antes? não dou áudio xingando do que é nome? ele nos áudios que a gente pôde ter acesso aqui ele realmente difama te humilha nesses áudios e você não vai deixar isso quieto não, né? não, eu vou vou dar parte dele quero ir na cadeia quero ir na cadeia quanto tempo que vocês ficaram junto, Maria? estou casado com ele no papel nasce mil, na igreja, tudo há quanto tempo? um ano, né, Rafa? um ano e a gente viu que vocês frequentavam a igreja tudo mais mas de repente segundo você ele acabou desviando e vocês não estão mais vendo? não eu vou desviando a igreja um que vai indo pra igreja só eu e ele não e você? o que anda fazendo da vida? a senhora morava em Cornelio Procopio e a senhora está morando onde hoje? em Santa Mariana e a senhora trabalha por lá? trabalho no Milho na Rons então a senhora se surpreendeu ontem com esse áudio com ele xingando e tudo mais e pedindo inclusive o divórcio, né? foi, pedindo o divórcio e eu não vou dar o divórcio a senhora tem intenção de voltar com ele de ficar com ele de ele mudar de vida? não agora eu que não quero mais então sou? eu sei a senhora conheceu ele aqui em Cornelio Procopio? foi aqui no operário no sábado e ele era uma pessoa boa pra senhora ou ele já tinha alguns sinais de ser agressivo logo nesse sentido? ah, pra mim nem falar não que pra mim foi bom mas só que daí ele começou a beber começou a me fingar ele tentou me matar semana passada me deu um tal na minha cara uma responsável na minha casa o saldo passado como que a senhora se sente com tudo isso? ah, eu sinto revoltado que é triste né? eu sinto isso aí entendeu? a senhora admite ficar apanhando assim do marido? não daí meu pai não bate no inimigo porque agora ele bate no meu negócio e a senhora veio aqui hoje bastante nervosa registrar esse boletim de ocorrência tá certo olha, a gente vê que nem todas as as mulheres são sujeitas a apanhar algumas como a Maria vieram aqui e vão registrar o boletim de ocorrência que não merecem aí ficar apanhando ou levando xingos de ninguém né Maria? verdade isso aí não o meu pai sabe que ele tem falar pra mim que ele ia viajar e ia voltar depois ele falou pra mim que mandou aula no domingo ele mandou aula pra mim que ele ia voltar mais e agora manda xingando manda xingando ele demorou pra mandar mensagem pra mim entre os xingamentos ele fala que você tá tendo outro que tá traindo ele isso tá acontecendo não, não não tem outro não e olha esperando ele chegar esperando ele chegar de viagem e eu falei pra ele assim eu vou ver os pessoas guardando o sítio esperando agora chega do que não chega do serviço me xingando do que não eu não ademissar eu quero ver na cadeia eu quero pôr ele na cadeia eu quero ver na cadeia informação direta aqui da polícia militar da Niane Souza para a RC FI Informação Opinião Credibilidade Este é o Fala Cidade Agora são 13 horas e 26 minutos sem Cornelio Procopo judiação né mulher levou um sacode do marido levou um tapa dele o cara viajou pra casa da outra e ainda começa a ameaçar e xingar e humilhar ela por whatsapp por mensagens ainda bem que ele é burro né que o cara que deixa prova pra ele contra si numa situação como essa a polícia tem que pegar agora e encaminhar esse cara pra delegacia é só isso não tem como ele dizer não eu não fiz isso não fez sim tá aqui as mensagens tá aqui o seu áudio cidadão o senhor vai ser preso agora ninguém nesse mundo merece ser humilhado pelo outro não gente não tá dando certo o relacionamento cada um segue o seu caminho acabou agora vai chegar numa situação como essa uma mulher trabalhadora tá lá trabalhando no milho e o cidadão aí querendo pagar de galanzão com duas mulheres e ainda ameaçando e xingando a outra ah meu Deus do céu tá tudo errado hein tá tudo errado 13h27 agora um forte abraço uma ótima tarde a todos um beijo no coração tchau na rcfm programa fala cidade oferecimento moline supermercado no final da compra aqui é sempre mais barato cartão de todos um mundo de descontos pra você estação do pé seu crediário aprovado em dez minutos postos paloma qualidade que se nota a cada quilômetro restaurante dom joaquim o verdadeiro sabor da tradição você encontra aqui o seu televisor ou notebook deu problema chame a televisores e se é que ela resolve brasil net conectando você as pessoas brasil net bafo tchau tchau